Vou conversar mais sobre a identificação da última vítima, e a Jéssica tá aqui comigo, e a última vítima, coloca a Jéssica aqui, última vítima encontrada, na verdade, identificada, é a Ana Beatriz. Não é isso, Jéssica? Pois é, Fred, Ana Beatriz foi identificada, era a última ali, integrante, né, de toda essa história, de toda essa chacina a ser identificada. Então, a gente teve a confirmação agora há pouco do delegado Ricardo Viana. Então, a Ana Beatriz, que tem 19 anos, foi identificada, Fred. Ela e outras duas pessoas foram localizadas em uma vala, né, ali na região de Planaltina, que fica mais ou menos uns 5 quilômetros de onde funcionava aquele cativeiro. Então, tudo muito perto, né, Fred, a proximidade ali do cativeiro, dessa vala, onde os corpos foram encontrados, o IML, aqui de Brasília, esse sistema de identificação, rapidamente, oito horas depois que esses corpos foram localizados, eles já identificaram e confirmaram que se tratava de Tiago e de Cláudia. A gente tem a foto dos dois aí pra vocês na tela, pra vocês irem acompanhando com a gente quem é quem. Então, por meio de um DNA, o último corpo a ser identificado, de Ana Beatriz. Então, foi confirmado agora há pouco o sistema de identificação. Eles cruzaram ali o DNA de Cláudia, que é a mãe de Ana Beatriz. Então, por conta disso, foi confirmada essa identificação. Já os corpos de Tiago e Cláudia foram identificados por conta de impressões digitais. Agora, Fred, tô aqui a todo momento no celular, mandando mensagens pro delegado Ricardo Viana. A gente vem conversando, tentando avançar nas investigações, nas informações, pra que a gente passe tudo aí pra vocês. Inclusive, agradecendo aí o trabalho da polícia, parabenizando e também agradecendo a grande audiência do Balanço Geral. O delegado Ricardo Viana disse pra gente que até o momento, eles já receberam aí, mais ou menos, Fred, mais de 40 denúncias sobre o Carloman. Por isso, tem essa forte suspeita de que ele já tenha saído do Distrito Federal. São chegando denúncias de todo o país, aqui na Sexta DP, delegacia localizada no Paranuá. Todo mundo ali registrando essa denúncia no 197 e aí centralizando essas informações aqui na delegacia do Paranuá. Então, o delegado Ricardo Viana está, inclusive, em contato com outras polícias de outros estados, porque estão chegando essas informações de que ele estaria já fora do Distrito Federal. Então, o delegado já está confirmando essas informações pra que possa prender o mais rápido possível Carloman. A gente lembra que esse homem, a polícia encontrou impressões digitais dele no cativeiro que funcionava em Planaltina, onde provavelmente as mulheres ali passaram os últimos momentos de vida. Estamos falando de Renata e Gabriela, de Claudiana e Beatriz, porque existe essa confirmação de que eles estiveram, de que elas estiveram no cativeiro, porque a polícia encontrou, Fred, identidade, cartão de crédito, documentos pessoais de todas essas mulheres. E, claro, a gente não pode esquecer que o corpo de Marcos Antônio também foi encontrado nesse cativeiro esquartejado. Então, o Carloman, claro, tem uma participação ativa nesse crime. Agora, a polícia precisa colocar as mãos nesse criminoso, prendê-lo e aí sim ter a confirmação ali, a cronologia dos fatos, porque isso é o que falta ainda pra polícia civil. Saber quem morreu primeiro, aonde e se essa motivação aí realmente é confirmada. É ali a linha de investigação, uma primeira linha de investigação, que esse caso realmente se trata de um crime por dinheiro. Mas a gente ouviu agora há pouco a entrevista com o advogado da família, ali com o nosso repórter Tatuzinho, que também está aqui na Sexta DP. Ele disse o seguinte, a Elisamar não tinha dinheiro nenhum. Então, por que ela foi morta também com os três filhos, inclusive com requintes aí de crueldade? Estamos falando de três crianças também, né, Fred? Um casal de gêmeos de apenas seis anos de idade, o maior tinha sete anos de idade. Então, essas respostas precisam ser dadas, claro, para essa família, Fred. Então, a gente continua aqui na Sexta DP, porque a todo momento vão chegando mais informações sobre esse caso. E, claro, a polícia não descarta uma quinta pessoa envolvida nesse caso. A gente não está falando aqui agora desse adolescente que foi apreendido ontem e liberado ainda na madrugada de hoje, porque ele confessou para os policiais que sim, ele esteve no cativeiro, ele foi pago, foi contratado pelo Horácio para pegar os móveis que estavam na casa ali de Marcos Antônio e transportar esses móveis até o cativeiro em Planaltina. E ele teria recebido dois mil reais por esse trabalho, mas o combinado teria sido cinco mil reais. Então, a gente tirando esse adolescente de 17 anos, que inclusive já é um velho conhecido da polícia, já roubava, já cometia aí outros crimes, a gente tem provavelmente ali, além do Carloman, uma quinta pessoa desaparecida, mas a polícia não passou algum nome para a gente, nem idade, mas a gente sabe que pode ser um homem também envolvido nessa história, Fred. E é importante a gente também reforçar, a gente acompanhou a entrevista agora do advogado da família da Elisamar, a família está sendo ameaçada. O advogado não passou para a gente se foi por telefone, se foi por mensagens nas redes sociais, até para não atrapalhar as investigações, mas o que se sabe é que a família da Elisamar está sim sofrendo, além de sofrer por esse luto, né? Dez pessoas da mesma família, ela está recebendo ameaças e o advogado também está pedindo reforço policial, Fred, nas casas, né? Ali para as próximas casas, esses parentes da Elisamar. Uma história realmente macabra, sinistra. Segundo o delegado, a maior chacina vista até então aqui no Distrito Federal. Não, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso, são 20 anos no ar que eu tenho diariamente, sabe? Falando de matéria de polícia, meu pai passou 30 anos fazendo isso aqui, eu estudo matéria de polícia, sei lá, desde os meus 14 anos de idade eu estou com 42, eu estou com 42, já li todas as histórias de polícia do Distrito Federal, mas com muito gosto, com muito gosto. Estudei todos os repórteres, sabe? Apresentadores. Nunca teve, não. Nunca. Eu acho difícil de ter outra chacina dessa de 10 pessoas. Qualquer lugar do Brasil isso aí seria notícia mundial, não só no nosso país. 10 pessoas. E, putz, para piorar da mesma família, né? Todas elas ali tinham ligações de sangue, todas elas ali tinham ligações de sangue. Todas foram seis, cara, queimadas, três enterradas numa fossa e um, que é o Marco Antônio, decapitado, esquartejado, que não foi só a cabeça, não. Teve mais parte do corpo, cavaram um buraco e jogaram o bicho dentro. Lá no cativeiro, que era uma casa alugada, se acabou o aluguel, eles iam deixar aquele morto enterrado lá, pô. Iam deixar aquele morto lá enterrado, por dono da casa, pô. É inexplicável a maldade do ser humano. Agora, o que eu fico mais indignado, e eu tomara que o juiz não caia nesse papo, que eu tenho certeza que esse papo vai sair de algum advogado, que quando apresentarem esse menorzinho, mais uma vez, por conta do caso Elisamar, que ele não venha me falar que, ai, ele fez a mudança. Sim, o meu cliente fez a mudança, mas meu cliente não sabia que ia fazer a mudança pra um cativeiro. Tá de brincadeira. O cara receber cinco mil reais pra uma mudança, tá de brincadeira. Os meus móveis devem ter mais móveis do que a casa dele. E o cara me cobra cinco mil reais pra fazer uma mudança, tá de sabucanagem. Tá de brincadeira. Porque quando a gente viu o cativeiro, tinha uns colchãozinhos, velho, lá no chão. Quanta gente viu o cativeiro, tinha umas mesinhas lá, uma geladeira. Eu vi no cativeiro. Se tu dá duzentos conto pro carroceiro, ele faz essa mudança. Aí vim falar, um cara que ia ganhar cinco mil, dois mil, ele já tinha ganhado. Agora um cara vim falar que ia ganhar cinco mil reais e não sabia que aquilo era um local de crime. É mentira. É mentira. O cara que vai fazer uma mudança dessa por cinco mil conto, ele sabia que ali tinha coisa errada e outra coisa. Eu vou contratar um caminhão de mudança, faz minha mudança aí. Aí tu acha que os caras que fez minha mudança vai ficar indo e voltando lá na minha casa, indo e voltando na minha casa. Que foi isso que aconteceu. No relato do policial militar, aí ele fala que o tal do menor de idade que fez a tal da mudança foi algumas vezes lá no cativeiro. Foi algumas vezes no cativeiro.